A trajetória da UENG Divinópolis está ligada à história da antiga Fundação Educacional de Divinópolis, criada em 1964. Em 2014, a FUNED foi absorvida pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Em 2024, a instituição completará 60 anos. São quase 10 anos de ensino público e gratuito em diversas áreas do conhecimento. Atualmente, a UENG Divinópolis oferece 17 cursos de graduação com habilitações em bacharelado ou licenciatura, além de cursos de pós-graduação Lato Senso. A UENG é pública, é gratuita, é diversa. As atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na unidade proporcionam aos estudantes contato direto com a comunidade local e regional, tornando-se um espaço aberto para inclusão e diversidade em vários aspectos. Conheça mais sobre a UENG Divinópolis e suas atividades. Acesse ueng.br barra divinópolis. UENG, Universidade Estadual, Pública, Gratuita e Multicampo. UENG, Universidade Estadual, Pública, Gratuita e Multicampo.